Jornalismo é tirar a venda dos olhos de quem não conhece a verdade. Verdade esta que, independente de qual seja, não vai te libertar sem antes te confrontar primeiro. E se é difícil ouvir a verdade, é igualmente difícil dizê-la. Olha, eu recebi uma denúncia muito séria, a qual, a princípio, eu não dei muito crédito. Até que eu fui investigar por conta própria e percebi que fazia sentido. Se é verdade ou não, deixarei com todos vocês, para que vocês julguem qual é a verdade. Todos vocês acompanharam durante esses dias o quanto Carangeles, em suas entrevistas, é enfática em defender que Anderson no Carmo jamais a traiu. Ora, se ele jamais a traiu, por que que há pessoas que se dizem ligadas à família, que nos procuram, dizendo que o filho do Anderson, na verdade, é só do Anderson e não da Carangeles? Por quê? E dizem que garantem isso, que o Anderson teve um filho com outra mulher, mas ela assumiu a criança para abafar o caso, como filho dela mesma. Eu já tinha percebido uma certa distância entre ele e a Carangeles, entre o jovem Daniel e a Carangeles. Eu assistia os vídeos, acompanhava nas redes sociais e percebi que realmente não havia ali uma relação nítida de mãe e filho, filho com mãe. Por exemplo, num vídeo, onde ela apresenta a casa e toda a família pela primeira vez, quando o Daniel vem chegando e o Daniel percebe que ela está filmando e apresentando os filhos, ele tenta contornar aquela situação. Vendo que a mãe estende a mão para ele dizendo, esse aqui é o meu Daniel, ele se abaixa, hesita, esquiva daquela situação, disfarçando o abraçado de uma criança. Ora, um filho natural não age assim, filho natural já chega brincando, se interferindo. É mãe, é, fulano de tal, fala disso dele. Ela percebendo que o menino tentou se hesitar, ela tentou até mesmo se achegar. Então nesse vídeo eu já fiquei assim, pô, um filho biológico se afastando assim de uma mãe aparentemente tão amorosa, alguma coisa já tinha. Fui ver nas redes sociais e percebi que nas fotos mais antigas dele, ele sempre se referia a ela como apenas pelo nome. Hoje estaremos em tal lugar com fulana. E toda vez que ia se referir a um Anderson, o chamava de pai. Aí em uma das fotos mais recentes, ele pegou no dia das mães, fez uma homenagem a ela. Talvez até por um certo respeito, um certo carinho, ela o criou. Mas isso eram só teorias, né, que eu fui investigando durante essa noite. Porém, nas fotos onde ele homenageia o pai, que é uma fase difícil com a jovem estar vivendo, onde seria muito bonito ver o apoio ali da sua mãe, você não vê comentários dela. E nas outras fotos, fotos banais, você encontra o comentário. Ah, eu fui atrás dos vídeos, né? Pô, mas deve ser coisa da minha cabeça, né? Afinal de contas, eu sou maluco. Não é possível que só eu percebi isso. Talvez eu esteja julgando assim por ter agora a minha visão embaçada por essa informação, que pode ser uma fake news. Até que eu descobri no vídeo de Dia das Mães, aos 55 segundos em diante, que ela mesma, a própria Caranjilis, diz que arrancou as trompas. Eu vou ler pra você. Por complicações de saúde, tive que interromper por motivo de doença, e dar uma lambida nos lábios fora do padrão de comunicação dela, a qual indica que retirou as trompas por outros motivos, não por complicações de saúde. Então, continua dizendo, quis muito ser mãe de muitos filhos. Aí, orava a Deus dizendo, Senhor, eu quero filhos. E Deus ouviu minha oração. Quando ele viu que não podia gerar filhos, ele foi no ventre de mulheres que não queriam ser mãe. Aí, Deus respondeu minha oração. Deus realizou meu milagre, me dando vocês. Se ela retirou as trompas para não ter mais filhos, de onde veio o Daniel? Talvez você diga assim, ah, você não pegou aí a cronologia, você não pegou o tempo. Ela pode ter retirado as trompas após o nascimento do Daniel. Aí é que está. Na própria declaração dela, ela dá a entender, em suas palavras, a cronologia deste procedimento. Antes de todas essas crianças chegarem, eu retirei as trompas e ainda assim queria ser mãe de muitos filhos. Por isso, colocava a mão no ventre e pedia a Deus mais filhos. E Deus enviou vocês. E ela aponta para todas as meninas ali, da idade, inclusive, do Daniel. Então, começa a casar, começa a fazer sentido essa teoria de que o Daniel não é filho dela. Se o Daniel não é filho dela, logo se entende que ela mentiu ao dizer que o pastor nunca a traiu em nenhum momento. Logo se entende que ela é propensa à mentira. E disso nós já sabemos muito bem. E a pergunta que eu te faço é, quem estaria dizendo a verdade? A amiga da família que me procurou e garantiu que conhece a mãe do Daniel ou a Carandilis, que ainda assim insiste em dizer que o seu finado esposo nunca a traiu? Quem é a mãe do Daniel? Será que o Daniel sabe disso? Eu acredito que sim. Por essa distância que há entre ele e ela, já há algum tempo, você consegue entender que, embora ele tenha um respeito e um carinho muito grande por ela, quando verdades da vida adulta te são reveladas e você ainda é uma criança, você... é normal ter uma fase muito assim de rebeldia. Muito mais do que você e eu poderíamos imaginar, ainda vem por aí, nessa história. É impressionante a que ponto as pessoas chegam para mentir ou manter as aparências. Por quanto tempo mais, será que a mãe do Daniel estava na casa, mora na casa? São perguntas que nós, que estamos acompanhando a história e o caso, temos o direito de fazer. Sabe qual é o problema? O problema é que, infelizmente, a imagem de família perfeita é incentivada por esse sistema religioso falido, que te põe esse jugo, esse peso. Você conhece os problemas da sua casa, você conhece as falhas do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Sabe o quanto é difícil viver ali dentro. E aí, quando você vai para a igreja, ou o templo, ou olha para outras famílias, enfim, você que faz parte desse sistema, você começa a ter uma visão errada e entra em rebeldia, porque aquela imagem de perfeição, sabe, da foto do pastor na placa com a mulher dele e os filhos abraçados, não é o que você vê dentro da tua casa. E aí, os jovens ficam rebeldes, porque não conseguem enxergar aquela fotografia, família de placa de igreja, dentro da casa dele. E todas as famílias têm problema. Só que todas as famílias que cobram dos outros, que sejam perfeitas, escondem os seus problemas. Esse é o problema. Essa é a raiz da questão. Se eles escancarassem e dissessem, não, quer saber, nós temos problemas como todo mundo, infelizmente, tivemos uma crise no relacionamento, e meu marido acabou se envolvendo com outra mulher, mas já superamos isso, isso é coisa passageira, eu jamais vou abandonar o filho dele, porque, afinal de contas, eu o amo, e se eu o amo, eu tenho que aceitar essa criança também. Ora, como Davi, na história, ele é tido, dizem que Davi, muitos teólogos defendem que Davi era um filho bastardo, por isso ele era ruivo, por isso ele era mais afastado dos irmãos, tratado de forma diferente. O próprio Davi, em um dos salmos, vai dizer, em pecado fui concebido. Então, se entende que, desde os princípios, as famílias dos heróis da fé eram famílias problemáticas, mas dentro desse ministério vivemos um ministério de vitrine, onde a aparência é mais importante do que a verdade, onde o ter é mais importante do que o ser. E quando você vive um evangelho, ou o que for, onde o ter é mais importante do que o ser, você vai pular a etapa da experiência, que é o que vai te dar raízes para manter. Porque tão importante quanto o ter, meu irmão, é manter. E isso você só mantém se você tiver consistência, estrutura, raízes, que você não adquiriu, porque não foi trabalhado a experiência. Enfim, mas aí fica para um próximo vídeo, não é mesmo? Por isso, quero te pedir encarecidamente para que você curta este vídeo, ative o sininho, se inscreve nesse canal, compartilhe este vídeo, nos ajude a ter voz e ter vez aqui no YouTube. A Paz pela Espada.